Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, primeiramente quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal E agradecer a você também que agora vai dar o like aí, né, e se inscrever, né, muito obrigado, vamos bater rumo a 19 mil Lembrando que eu tenho uma comemoração de 18 mil, pra pagar pra vocês, brevemente Vou tá soltando o vídeo e fazendo ainda, né, e aqui tá chovendo muito, pessoal Cheguei agora, ó, quem lembra da carne do sol que eu fiz Alguém lembra daquela carinha do sol? Muita pessoa não viu Então Temperadinha, viu? Muita pessoa não viu comemoração, ô Aí eu fazendo a carne do sol, muita gente quer saber como é que faz Uma carne dessa em casa Vou deixar o vídeo aí Assista até o finalzinho que eu vou deixar o vídeo Pra vocês acessarem e aprenderem a fazer Essa carne do sol, né Pessoal, aqui tá um clima chuvoso, ontem foi soja, foi chuva E a gente acaba gripando, né Ó Olha que delicinha Eu falei Quer ficar molinho? Eu tenho a senha E se vocês irem lá no meu vídeo, assistir Se inscrever Vocês também vão ter E outra, né É a hora de trazer mais conteúdo, né Não é só isso que eu sei fazer É só vocês querem que eu vou trazer pra vocês aqui pro canal E aqui é uma carne dura Cochão duro Ficou mais mole que picanha, ó Hum 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 Ó A chama da caixão, né Hum É mesmo, né O negócio ficou uma meta Rumo a 19 mil, né Cê sabe Hum Hum E eu fui tirando a cebolinha Ó Ó Ó Dá uma mastigadinha Só uma mordidinha Ó Ó Ó Ó Hum Hum Só alegria, né Hum Hum A sainzinha Hum 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 Eu chamo da caixão Eu chamo da caixão Minha meta Minha meta É esse ano Eu bater 20 mil Amém Ou até mais Vai depender dos meus amores aí Que estão me assistindo O senhor O senhor A senhora Hum Hum Meu amor Hoje nesse vídeo Eu quero mandar um beijinho Pra vocês que me assiste Então Hoje eu vou anotar Tirar um tempo hoje pra vocês Todos os beijos Todos os beijos E abraço A todas as pessoas que botaram nos comentários aí O nome E o estado E a cidade se quiser Comente aí Comente aí Manda um abraço Pra fulano Pra ciclano Daqui da Bahia Pernambuco Japão Onde vocês quiserem Põe nos comentários Que quando chega do trabalho à noite Vou Calentar tudinho E vou mandar um beijão E um abraço, né Então aí Coloca Quem que vocês querem Que eu mande Aquele abraço Aqui nos comentários Agora Deixa o like Que agora eu vou comer Pessoal Gostei um suquinho aqui Eu acho que Deixa eu Não tem não Não tem suco Mas tem água Pera aí Como é bom comer Como é bom comer Olha Hum Olha por aqui Vou te dizer uma coisa Essa carne aqui Eu nem ferventei ela Olha Olha Hum Hum É a meio que a gente Maio que eu sei que a gente só é Tem dúvida Ah Marcos, eu não sei fazer Como é que faz Fácil Se inscreve no canal Espero que ao final Que o vídeo Eu preparando essa carne Passo a passo Vai estar aí Todas as dúvidas clavecidas E eu vou degustando Olha 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 Uma olhinha Você vai pro mercado Comprar Que é a carne do sol Cara Perguntar ainda pro vendedor Se ela é mole ou dura Chega em casa e se decepcionar Faça em casa Faça que nem eu Aí quais são as perguntas Mas O pessoal pergunta lá Onde eu trabalho Moço 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 Essa carne tá boa Moço Eu preciso salgar quantas vezes Você vai pro mercado E as vezes você se decepciona E as vezes você se decepciona Sabe alguma vez quando o velho tá salgado Primeiramente não é culpa do chogreiro Sabe A gente não tem como estimular Quantas vezes porque Supermercado é equipe As vezes é o que faço As vezes é outra pessoa E aí a gente dá uma Uma variável Porque todo mundo faz de um jeito Então você fazendo em casa Faz que nem eu Eu sei Eu falei Eu fiz do jeito que não precisa salgar Sem comparação Mas mole que o mole É muito bom Essa frita é bonita É muito delícia É impressionante Olha O chão é fora O chão duro Todo lugar Pra perguntar Alguém vai falar que é dura Olha Porque não tem assim Tudo é como você Trabalha a carne Tem que amolecer O coração da carne A carne duro Não é o que se rejou Trabalha a mulher certinha Dá pra aqui Não tá salgado Ó Se você for ver Tá aqui ó Tá saboroso Eu tô comendo Eu tô comendo Teve uma moça Teve uma moça que falou Uma espírita minha Que na região dela Não tem farinha Ele não tem farinha lá Nem fale a região de vocês Aí Comecei Ele não tem farinha Porque baiana aqui Tá comer sem farinha Não é baiana Ó A farinha é tudo A farinha ajuda a render Aí Ah Comida tá pouca Em casa Bota farinha Ó 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 Deixa o like O vídeo aparece aqui em cima Só que no link Deixa o link na questão Fui Fui